Bom, gente, mais um grupo de brasileiros repatriados chegou nessa madrugada aqui no Brasil. Eles estão em Brasília, são 48 pessoas e dessas 48, 15, digamos que são capixabas, né? Alguns têm familiares ou já moraram aqui no Espírito Santo. Mas quem vai explicar isso melhor pra gente é a Brunella Vicenzi, que é a presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFIS. Brunella, muito obrigada por conversar com a nossa equipe. É um número expressivo, né? A gente sabe que nem todos são capixabas desse grupo de 15, de 48, mas todos têm, de alguma forma, algum laço aqui no Espírito Santo. Queria que você falasse pra gente. É isso, é um número expressivo, né? A gente tem que ficar atento porque a gente nunca recebeu um número tão grande juntos, assim. São refugiados ou expatriados, que a gente está chamando, né? Repatriados e chegando aqui nessa condição, vindo de uma guerra muito injusta, muito sofrida, com traumas, possivelmente algum abalo psicológico, que a gente vai ter que fazer um esforço muito grande pra acolhê-los aqui na nossa sociedade. Pois é, você estava me explicando que esse grupo de brasileiros, entre eles capixabas, né? Que vão chegar aqui nos próximos dias, eles precisam de um apoio, né? Do governo, das prefeituras. E como está sendo isso? A gente está tentando ainda obter alguma resposta do governo, do governo do Estado e das prefeituras, principalmente em Vitória, em Vila Velha, né? A família de um deles já residia em Vila Velha. Tem um outro grupo que está vindo, esse grupo maior de nove pessoas, que possivelmente tem a intenção de ficar perto da mesquita, a gente tem uma mesquita em Vitória, pra ter o acolhimento mesmo, né? Até por questão da língua, do acolhimento das crianças. Uma outra coisa que é importante a gente falar é que a maioria deles são crianças e adolescentes, né? A gente tem dois adultos só. A maioria, então, crianças e adolescentes? Sim, a gente tem até uma bebezinha, que é a bebê capixaba, que nasceu aqui em Vila Velha e foi pra Gaza, pra Palestina, pra encontrar com os irmãos e aí trazê-los pra cá, né? Então, a gente tem mais crianças e adolescentes. É uma questão muito delicada por isso também, né? A gente sabe que é um momento difícil, né? De guerra. São muitos os traumas. Mas o que eles precisam nesse momento é desse suporte quando chegarem aqui no Estado? Sim, essa noção de que estão sendo bem recebidos, não só por um grupo de familiares, da mesma nacionalidade deles, mas a sensação de que o Estado está preocupado. Ou que o município onde eles já residiam também estão preocupados com isso. E é isso que a gente está esperando, né? Eu estou tentando entrar em contato com o governo do Estado, com o município de Vila Velha e o município de Vitória pra receber deles alguma orientação do que eles podem oferecer, né? A gente sabe que é possível aluguel social, por exemplo, acolhimento por meio de atenção psicológica, atenção à saúde. Então, esse é o nosso pedido agora no momento. A UFIS pode oferecer, como a gente já está oferecendo, assessoria jurídica por meio dos nossos projetos, curso de português, quando for o caso. Mas esse primeiro acolhimento, até mesmo com lugar pra morar, é necessário uma intervenção das autoridades do governo do Estado ou da Prefeitura mesmo, de onde eles estão. Você falou que existe uma mesquita em Jardim Cambori, Vitória, é isso? É isso, é a Mesquita de Vitória, tem mais ou menos um ano que ela já está... A construção já foi finalizada, eles têm os encontros, têm as orações, tem uma comunidade grande. Na mesquita, não são todos palestinos, né? Tem outras pessoas que praticam a religião islâmica e se encontram lá. Foi até interessante pra população capixaba conhecer, né? E vocês já fizeram o primeiro contato com algumas prefeituras, eles se mostraram aí interessados em ajudar? Como é que é? Ontem eu conversei com o Ministério do Desenvolvimento Social e pra ver todas as informações, na verdade, eles me contataram pra saber se a gente poderia ajudar no acolhimento e a informação que me passaram era que falaram com o governo do Estado e com o município e que disseram pra eles que eles não poderiam ajudar a fazer o acolhimento aqui. Tanto é que depois disso a prefeitura de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, se ofereceu então pra acolhê-los e aí a pessoa responsável do Ministério do Desenvolvimento Social me ligou perguntando olha, será que é isso mesmo? Porque a família tá em Vitória, vocês tinham pedido pra ir pra Vitória e a gente não sabe se Nova Iguaçu não ficaria muito longe, né? Então foi aí que a gente tomou a decisão junto com a comunidade da mesquita, com os familiares pra que eles viessem pra Vitória, mas na esperança de ter, sim, algum acolhimento por parte do governo. Como que... você sabe explicar como é feito esse trabalho de pessoas que podem sair da faixa de Gaza, lá da Palestina? Existe alguma regra pra isso? Sei. O que chega pra gente é que é um contato diplomático. O Brasil, os outros países enviam listas de cidadãos dos seus países ou de pessoas que têm o direito à reunião familiar, de alguém que já esteja aqui. E quem decide no final é o governo de Israel. Tanto é que dessa família de nove pessoas, onze estavam na lista e já tinham sido autorizados a sair. E ontem, não, sábado, na fronteira, quando teve o controle pelos soldados de Israel, porque ficam soldados israelenses e soldados palestinos ali na fronteira com o Egito. E os soldados do Egito e aí os soldados israelenses, as autoridades israelenses ali dentro da faixa de Gaza não deixaram duas pessoas saírem. E a explicação que chega pra gente é que pessoas maiores de idade ou adultos não estão sendo autorizados a sair neste momento. Por isso, a maioria das pessoas que chegaram são crianças e mulheres. É isso que eu ia perguntar, né? Talvez seja por isso, né? Não, não tem tantos adultos. Eles querem, provavelmente, deixarem os adultos pra, talvez, lutar na guerra? Não sei. E também a comunidade aqui teme que esses adultos que ficam sejam presos pelos soldados que estão invadindo ali a faixa de Gaza. É uma situação muito difícil, né, Brunella? É muito difícil e é muito triste, né? A gente tá muito feliz porque as pessoas conseguiram chegar. É um momento, assim, eu não sei se todo mundo consegue ter ideia disso, porque é um salvamento, um resgate quase impossível. A gente tem que agradecer muito todas as autoridades que contribuíram pra isso, todas as pessoas. Mas eu fico imaginando a dor dessa família que quase conseguiu passar com todo mundo e duas pessoas ficaram pra trás ali na fronteira ainda ontem, né? São muitos os traumas por isso que é tão importante nesse momento esse apoio aí das prefeituras, do governo, né? Já tá tendo esse apoio do governo federal que tem feito essa repatriação, né, desses brasileiros. É isso, gente, nessa madrugada, na madrugada dessa segunda-feira, 48 pessoas chegaram da faixa de Gaza. Dentre elas, 15, né, estão pra vir pro Espírito Santo. E a Brunella, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da UFES, faz esse apelo pra que essas pessoas sejam dignamente recebidas, que tenham o apoio necessário, né? São muitos traumas, então elas querem mesmo é recomeçar a vida. Isso mesmo, e querem ter um lugar pra morar, principalmente, né? Uma comunidade de apoio aqui no Estado. Eu acho que a gente é capaz disso. A gente vai conseguir? A gente vai conseguir. Tá certo, Brunella. Muito obrigada. É isso. Eu volto no estúdio.